Então, uma das coisas que mais me perguntam, principalmente no Instagram, é Ai, dicas de fotografar com o celular. Ai, Lu, eu só fotografo com o celular, eu tô começando agora, eu preciso de dicas, etc, etc. Existem muitas coisas que você pode fazer com o celular pra fotografar melhor. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e você vai melhorar uns pouquinhos. Eu listei mais ou menos umas 50 coisas diferentes que você pode fazer, mas vocês sabem que eu gosto de vídeos curtinhos, então pra esse vídeo eu separei 5 que você pode começar a treinar agora mesmo. Essa grade que vocês estão vendo ali no celular, ela não está ali para bonito. Todos os celulares têm essa grade, e ela te ajuda a colocar o assunto da sua foto no lugar certinho. Essa grade vai servir como um guia. Você pode usar ela pra botar a sua foto no lugar certo, ver se a sua foto está equilibrada dos dois lados, ou também pra colocar o assunto principal da sua foto num dos eixos dessa linha, que é o princípio da regra dos terços. Eu já falei disso no blog, eu vou deixar o link aí embaixo, pra vocês entenderem melhor pra que que afinal serve essa grade e por que que ela é tão legal. Eu sei que os celulares evoluíram, que os flashes dos celulares evoluíram, mas eles ainda não são muito bons. Então sempre que você puder usar a luz natural pra fotografar, seja fotografando lá fora ou usando a luz de uma janela, como eu estou usando aqui agora, faça. Os flashes estão melhorando, os celulares estão melhorando, mas não é. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou lá. Fotografia e preguiça são duas coisas que não combinam. Você não tem zoom, a não ser o zoom digital da câmera, do celular, que não é muito bom também. A melhor maneira de você conseguir diferentes ângulos e conseguir diferentes coisas é se ir mexendo. Se abaixa, senta no chão, levanta o braço, vai pra um lado, vai pro outro. Ficar ali paradinho e achar que a foto vai ser criada na sua frente não vai funcionar. Eu sei que filtros são um negócio incrível, eu sei que tem uma quantidade enorme de aplicativos de edição hoje em dia, mas não edite demais. A gente vai se empolgando, vai colocando filtro em cima do outro. E como eu já falei num outro vídeo, tirando os Lumia, que são celulares que já tem uma fotografia no RAW, eles fotografam em JPEG. Então se você vai editando em cima da edição, da edição, da edição, a qualidade da foto vai se perdendo. Então pode fazer uma edição bonitinha, mas tente não enfiar um filtro em cima do outro até a qualidade do RAW. Como eu mencionei antes, o zoom das câmeras do celular são um tal do zoom digital. Ou seja, você vai abrindo ali, ele vai dando um zoom, mas você vê que a qualidade vai se perdendo, que a imagem vai ficando meio feia e tal. Então a melhor maneira de você aproximar, se você não pode se aproximar da imagem, e usar aquela dica que eu falei antes de se mexer, é você cortar a imagem. Você pode tirar a foto, aí vai sobrar e tal. Em vez de dar um zoom pra pegar o que você quer, você corta. E aí você corta, evita que a imagem toda fique toda feia, é tão esquisita. E aí temos 5 dicas super rápidas, super fáceis, super simples, que vocês podem começar a testar agora. Lá no meu Instagram, que eu vou deixar o endereço aí embaixo, tem várias fotos feitas com celular. Geralmente eu coloco uma hashtag com iPhone, ou Zenfone, ou Canon, blá blá blá. Que aí vocês sabem com o que eu fotografiei aquilo, fica mais fácil. Vocês podem dar uma olhada lá, tem um monte de foto com o celular. E não esqueçam de assinar o canal, dar um joinha, me dar oi em alguma rede social. Logo logo tem mais vídeo com mais dicas de fotografia. Até a próxima, tchau!